Kill falou que o Marco não gosta dele porque ele chama o Marco pra jogar com ele e o Marco nunca aceita. Ah, não é, mano. É porque os caras que ele meteu naquele servidor de Opal Taurus, eu tava tão grilado com o mira que eu falei, vou passar longe, mano. Não é pelo kill não, kill mó de boa, kill cola é com nós, tá tudo certo. Vai jogar, pelo jeito ele vai jogar até o big time com a gente, tá ligado? Mas é... Ah, nossa, aí, nossa, mano, a moral, mano. Tem uns cinco elementos lá do mirinha, né, que já foi dessa pra uma melhor dentro do mirinha também, que eu vou te contar, velho. Os caras me traumatizou e eu quero distância dessas coisas, tá louco. Os caras falaram de no Kuni, aí eu fiquei sabendo que um meliante ia lá pro negócio e tal. Falei, você é louco, filho. Vou pra outro lugar, vou pra outro canto, tá ligado? Você está vendo até onde?